O galpão da fábrica de papel começou a pegar fogo antes das nove da manhã. Uma grande massa de fumaça preta se formou e chuva de foligem foi registrada em vários pontos próximos do incêndio. Os funcionários saíram do local em chamas sem ferimentos. O Eriton, que trabalha no terceiro turno, preocupado, conta que os colegas estão bem. Graças a Deus estão tudo bem com eles. Não só eles, mas o pessoal do setor também que trabalham lá. Estão bem, graças a Deus. É ruim só a perda, né, que é o nosso trabalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido provocado por uma fagulha que atingiu uma bobina de papel coberta por plástico. Esses e outros materiais altamente inflamáveis dificultaram o controle das chamas. 50 homens, 14 viaturas e 6 caminhões pipa deslocaram para a fábrica. Um guincho também teve de ser usado. A ação do Corpo de Bombeiros e dos brigadistas foi manter o incêndio no mesmo lugar, isolou, de maneira que ele não passasse para as outras áreas. E com isso, nesse momento, nós estamos fazendo um combate aéreo, resfriando o ambiente para que possamos novamente fazer o combate terrestre. Com as viaturas ocupando a via, o trecho da avenida Otais Mirim passou a manhã interditado. Estamos desviando o trânsito no primeiro retorno de que vem da rotatória do São José. No primeiro retorno, os agentes já estão fazendo o desvio para retornar para a rotatória do São José. Então, a orientação é evitar esse trecho, né? Evitar esse trecho e, na medida do possível, pegar a Cosmo Ferreira direto para acessar a avenida Oitiz, que vai sair aqui na rotatória da Sassung. Três horas depois, o trânsito foi liberado no contra-fluxo, enquanto os bombeiros ainda tentavam resfriar o local. Com a estrutura comprometida pelo fogo, o prédio corre o risco de desabar. As estruturas estão calapçadas. Se você verificar, as rachaduras estão trabalhando, ou seja, elas fazem um trabalho de aumentar e ir na vertical ou na diagonal. E nós estamos ainda fazendo todo esse trabalho. Mas, nesse momento, não tem ninguém autorizado a adentrar lá sem a autorização do Corpo de Bombeiros. Mas, no, não tem ninguém autorizado. Mas, no, não tem ninguém autorizado. Mas, no, não tem ninguém autorizado.